Olá pessoal, sejam bem-vindos ao PET OB50. Nós estamos super ansiosos para introduzir os pacotes de comentário. Nós iremos disponibilizar essa novidade com os pacotes da Yvie e do Rei Bomba, que estarão disponíveis na loja por 200 cristais cada. Adicionalmente, em celebração aos 1 milhão de inscritos em nosso canal do YouTube, você poderá pegar o pacote de comentário do Dry Bear por 1 de ouro. Xalim está pronto para salvar o dia com suas coleções Vigilante e Guardião. Vigilante estará disponível para a compra direta e irá incluir 3 itens cosméticos mais o pacote de voz. O Guardião estará disponível no Baú Colossal, mas o Baú Colossal será aposentado no PET OB51, então tenha certeza de adquirir essa aparência enquanto você puder. Bucky está pronto para a selvageria com sua nova aparência Bucky Selvagem. Essa coleção épica estará disponível por compra direta e irá incluir 2 cosméticos, um pacote de voz, uma pose MVP e um emote por apenas 400 cristais. Yvie está verdadeiramente ousada nessa coleção glamurosa. Essa aparência rara irá trazer 3 itens cosméticos, incluindo um óculos devastador, por 300 cristais. O Baú Wrecked traz novas armas para 9 campeões. Xalim, Cassie, Buck, Groover, Androxus, Tyra, Victor, Kinesa e Beric. Essas armas atiram dardos de espuma que grudam na parede e tem o seu próprio efeito de som. Além disso, se você quiser ser mesmo radical, tem um spray no Baú chamado Get Wrecked. É raro de conseguir, portanto, boa sorte. Nós também tivemos várias correções de bugs nesse patch. Nós corrigimos um problema com novos jogadores que não conseguiam configurar a sua região. Ajustamos o dano bônus da bomba Ranzinza e salva de mísseis em escudos, não reduzindo o dano de sangramento em escudos para a vida. Tiros não irão mais passar pela reversão de Androxus enquanto estiver andando para trás. Salva de mísseis de Drogos não irá mais deixar de disparar a quantidade total de mísseis carregados. Também não irá mais ser interrompida quando estiver montado e as animações da salva de mísseis foram corrigidas. Mas, adicionalmente, tiros não irão mais passar pelo escudo de Fernando enquanto estiver andando para trás. E isso é tudo o que envolve o patch AB50. Para uma versão completa desse patch, incluindo todos os balanceamentos e correções de bugs, acesse paladins.com. Como sempre, obrigada por assistirem e nos vemos no reino.